Música Fala galera, beleza? Bem vindos ao canal, obrigado pelos mais de 10.700 inscritos Estou contando com todo o apoio de todos vocês Por mais essa jornada, por mais esse tempo, conseguimos quebrar a barreira dos 10.600 Pois é, então aí você que está chegando agora, dá o like, se inscreve no canal Compartilhe o link com amigos, indique o canal para outros amigos Para a gente continuar crescendo aqui, porque tem muito conteúdo Com notícia, informação e entrevistas É, a gente aqui fazendo aqui uma mídia alternativa E trazendo conteúdo para vocês que estão torcendo pelo Grêmio E querem o melhor do Grêmio para 2022 Subir, né? Para 2023 Com todas as notícias e informações possíveis Vamos lá, porque é o seguinte O técnico Renato Portaluppi e o técnico Renato Gaúcho Começa a ser contestado Mas o Grêmio se reapresenta na próxima terça-feira Depois desse empate com o Bahia 1x1 E deixou o Grêmio um pouco mais distante Demorando para subir para a Série A O acesso cada vez mais longe Por mais que falte três rodadas Conseguiram entender? Pois é, porque o Grêmio se complica sozinho Eu até fiz um vídeo passado aqui falando a respeito disso Que vou deixar para vocês aqui no final desse Mas o Grêmio se complica sozinho E o técnico Renato Já não é mais unanimidade em todos os torcedores gremistas Não, já tem gente contestando sim A possibilidade dele ficar para 2023 Mas para o próximo jogo Que a torcida tem que pensar em focar Em torcer contra o Náutico Batalha dos Aflitos de novo Será que vai ser uma Batalha dos Aflitos? Vai ser lá sim Na Ilha do Retiro Grêmio e Náutico no próximo final de semana No próximo domingo E o técnico Renato tem uma dúvida Tem um problema aqui É Tassiano Que está sentindo dores na coxa Na primeira vez que acontece isso E ele deve ficar fora do Grêmio Futebol Porto Alegre Para esse jogo Será que ele volta? Será que ele vai jogar? E o que ele contribuiu Para esse jogo do Grêmio contra o Bahia? O que ele fez de diferente Nesses 45 minutos? E no jogo anterior Qual foi a contribuição dele Para o jogo Em que o Grêmio De novo dá uma patinada? Pois é Temos que pensar nisso E o Grêmio precisa pensar exatamente Já nessa mudança Nessa projeção Para 2023 Porque o Tassiano tem contrato Até final de 2024 Tassiano E ele não é tão ruim assim Tu prefere Campas Ou prefere o Guilherme? Prefere o Campas Ou prefere o Tassiano? Alguns aqui Eu sei que vão falar Ah, o Tassiano Qual foi a colaboração Que o Tassiano fez Além daquele gol? O que ele vem fazendo De diferente Nesse time do Grêmio? O que o Renato Está montando Nesse time do Grêmio? Que a gente pode dizer Que o Tassiano É titular incontestável Desse time do Grêmio Grêmio e futebol Porto Alegrense Está cada vez mais Na ladeira Está cada vez mais Embaixa Os jogadores Que estão Não conseguem contribuir Eles estão dando O máximo deles E não sai disso O Grêmio não conseguiu vencer De novo Pois é E aí o técnico Renato Pode ser um dos treinadores Possíveis para 2023 Porque os dois candidatos Abertamente já falaram Em público Que gostariam de contar com ele Mas tudo vai depender De projeto Vai depender de salário Vai depender do que Que vai acontecer E quem são os jogadores Que vão ficar Para a próxima temporada Aí a gente pode criar Um conteúdo aqui Falando a respeito De todos os jogadores Do Grêmio Que vão ficar Para o próximo ano E quem são os possíveis Que o técnico Renato Precisará Ou vai pedir Para ficar E fazer uma renovação De contrato Porque é complicado Muito difícil Essa situação Essa reformulação Para 2023 E é nisso Que vai ser baseado A partir de agora O Grêmio vai subir Sem problema nenhum O Grêmio vai conseguir Atingir a meta De ter o acesso Para a Série A Se vai ser em segundo Terceiro ou quarto colocado Não interessa O importante É subir O que está deixando O torcedor preocupado É como o Grêmio Não consegue jogar Um bom futebol Nem contava com o Roger E nem contava com ele Detalhe que com o Renato O Grêmio ficou mais exposto Ficou mais aberto E está tomando Muito mais contra-ataque Em cima De uma situação Em que o próprio Renato Não conseguiu perceber ainda Que é a sua montagem Do meio campo Curiosamente Os três volantes Que o Roger usava Não são os mesmos Três volantes Que o Renato usa O Renato tenta Buscar alguém Que seja criativo No time do Grêmio No meio do Grêmio No meio campo do Grêmio O Roger já preferia Usar o Bitelo Como um meia Articulador E não um meia Armador E aí ele Improvisa O Lucas Leiva O Renato O Lucas Leiva Para ser esse meia Articulador Ou meia pensante Sem um poder De marcação Ficando lá na frente Junto com o Diego Souza Quando o Grêmio Vai construir Ele retorna Como meio central E isso pode estar Atrapalhando um pouco A movimentação Dos extremas E dos volantes Que não estão conseguindo Se acertar nisso E aí fica aquele jogo De velocidade Ou tentar um sprint Pelas extremas É meio Mais ou menos Por aí Vocês vão entender Eu não quero chegar muito Numa questão tática Explicando Mas a dificuldade Que o Grêmio tem É exatamente fazer Essa construção Do time De fazer Essa montagem E o Renato Não conseguiu acertar Ainda O poder De marcação Ele tenta Agredir O máximo possível E não consegue Acertar A marcação E aí eu quero Fazer a referência Que o Campas Não jogou com o Renato A não ser sete minutos Que foi aquele momento Em que ele se machucou E o Campas Voltando Em forma Em condições Ele é sim Uma possibilidade Muito Melhor Do que tu ter Os jogadores Que estão sendo Que estão com um peso De poder entrar E tentar resolver A todo instante A qualquer momento E o Campas Vai chegar leve Porque ele está voltando Para jogar Por mais que seja Três jogos Eu espero que o Campas Possa jogar contra o Náutico Nem que seja Quarenta e cinco minutos Para poder realmente Mostrar que É alguém diferente E está fazendo algo No time do Grêmio E ele pode ser Esse cara que o Renato Está buscando Será que ele tem A qualidade para isso? A gente sabe Que ele sabe bater na bola O problema É ele entender O que o treinador Está pedindo E esse trabalho Precisa ser feito Todos os dias Uma batidinha Sempre em cima dele Para ele poder entender E fazer O que é pedido O jeito que o Renato Quer jogar Ao mesmo tempo Tem que combater Porque está no meio campo E ele Voltando de lesão Outro que A gente está na espera É o Ferreirinha Quis colocar aqui A questão do Ferreira Porque a gente só está Esperando ele O ano inteiro A gente está esperando ele E ele não vem Ele não consegue jogar Nesse time do Grêmio Comenta aqui O que vocês acham O Grêmio Espera Tassiano Entra a Campas Ou as coisas Vão se encaminhar Ao decorrer da semana Para a grande Batalha dos Aflitos 2 Dá o like Se inscreve Se inscreve As notificações Vem junto comigo Aqui é Grêmio Música 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 Legenda por Sônia Ruberti